Hoje é terça-feira, dia 9 de julho e é feriado estadual. E você sabe o porquê deste feriado? Nós conversamos com a professora, historiadora, Evanir Moro Peixoto, que explica o que foi essa revolução. Quando nós falamos em revolução, nós precisamos entender que não houve um confronto. Revolução quer dizer transformação. O país havia entrado em uma era chamada Era Vargas, e a primeira atitude do presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, foi fechar o Congresso Nacional e anular a Constituição que nós tínhamos então, que era a Constituição de 1891. Como quem, até 1930, mandava, controlava a política brasileira, eram os mineiros e os paulistas, revoltados, que tiveram que entregar o poder a um gaúcho, eles resolveram se organizar num movimento armado, querendo a deposição do presidente, a nomeação de um novo Congresso Nacional, uma Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração de uma Constituição. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul se reuniram com esse objetivo, com esse propósito, mas, no final das contas, São Paulo acabou ficando sozinho, porque Mato Grosso, Minas e Rio Grande do Sul não participaram. Nós, paulistas, perdemos a revolução, porque seria um confronto altamente desastroso, 35 mil revolucionários paulistas contra 100 mil agentes do governo. Nós perdemos a revolução, mas o Brasil ganhou uma Constituição, que é a Constituição de 1934. E, para nós, mulheres, isso é muito importante, que foi a primeira Constituição que nós pudemos participar como eleitoras e como candidatas. Se eu falar em Estado Nacional, isso foi uma participação em nome da verdadeira democracia, em nome da participação política para o Estado Nacional. Se for para o Estado Membro da Federação, que é o Estado de São Paulo, nós mostramos ao restante dos demais Estados Membros Brasileiros a força, a determinação e a coragem dos paulistas na conquista dessa nova Constituição, que foi uma Constituição democrática, que fez voltar os poderes que haviam sido destituídos pelo presidente Vargas. Continuando a nossa entrevista, a historiadora explicou ainda a importância das pessoas, inclusive aqui do interior paulista, que participaram do movimento. Foi muito importante, principalmente para a nossa região. Há muitos anos atrás, quando nós tínhamos ainda o curso de geografia, eu aprendi um fato histórico que eu desconhecia, porque isso não está nos registros da história brasileira. Quando o governo do Mato Grosso enviou as suas tropas para caminhar para São Paulo, eles ficaram parados onde é hoje São João das Duas Pontes. E o fazendeiro da época, com medo dessas tropas ali acampadas, ele resolveu que ele alimentaria as tropas desde que o comandante colocasse essas tropas para trabalhar. E foi assim que eles construíram duas pontes, e é por isso que se chama São João das Duas Pontes. E para o Estado de São Paulo, abriu caminho para a ocupação e o desenvolvimento da região noroeste paulista, que até então ela era praticamente despovoada. Infelizmente, o povo brasileiro não conhece a sua própria história. Um povo sem história é um povo sem memória. Se, eu vou dizer assim, 45% da população brasileira conhecesse a história do Brasil, conhecesse os acontecimentos, a participação efetiva dos sujeitos ativos que nós tivemos, eu acho que o Brasil seria outro. Eu acho que é muito importante você conhecer a história, porque é muito triste você ver as pessoas felizes porque terão um feriado, estão todos torcendo por um feriado prolongado, mas eles não conhecem a importância do 9 de julho. Se você for em Américo de Campos, você vai ver nome de ruas, certo? De pessoas que participaram desse movimento e que está lá o nome da rua e as pessoas nem sabem o porquê daquela denominação. Então, eu quero parabenizar a TV Unifev, porque vocês se preocupam sempre em estar mostrando aos telespectadores de Votoporanga e da região os acontecimentos da nossa história. 9 de julho é um dia para você comemorar, é para você ter orgulho de ser paulista e lembrar que os paulistas fizeram parte dessa história e deram ao Brasil uma nova Constituição. E aí E aí E aí E aí